E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Antes de começar o vídeo de Brawl Stars, já tô aqui no meu Brawl Stars Já prontinho pra poder jogar uma partidinha bacana com vocês no novo modo do futebol Eu quero mostrar pra vocês o que eu recebi hoje da Gearbest, galera Gearbest que é uma loja de comércio, vem lá de fora, é muito barato Eu recebi vários itens, recebi esse joystick que é pra usar no iPad ou no iPhone Então dá pra jogar tranquilamente com esse joystick, você consegue controlar, é muito fácil, cara Vou fazer um vídeo só sobre isso daqui, pra vocês acompanharem e saberem como usa E se vale realmente a pena usar um desse itemzinho que é um botãozinho Que facilita pra você jogar nesses modos que você precisa mexer na tela, arrastar na tela Então é muito top, eu vou trazer pra vocês um vídeo disso Eu também recebi isso daqui que é um joystick de iPad, cara De repente alguns jogos como o Last Day eu consigo utilizar Pode ser bacana também, então de repente pode ser legal Trouxe aqui, eles me mandaram, muito legal, um joystick wireless pra poder usar Também recebi duas miniaturas de Clash of Clans Que é a Rainha Arqueira A Rainha Arqueira que a Gearbest me mandou E também recebi da Bruxa Sombria Eu vou abrir pra vocês depois e vou trazer em outro vídeo também Mas eu gostaria já de indicar pra vocês aqui embaixo no site Tem o link direto pra Gearbest, cara Clica aí no site da Gearbest, tem várias promoções exclusivas para o Brasil E tá na hora de você clicar lá pra conhecer Porque vale muito a pena Cara, esse aqui eu recomendo demais É muito barato E pelo que eu vi vale muito a pena Eu vou trazer pra vocês um review Utilizando ele E aí vai ser da hora, beleza? Então é isso Gearbest O link tá aqui na descrição Clica lá, tem muita oferta Cara, é muito barato as coisas Eles me mandaram E vale a pena conhecer, beleza? Gearbest, link na descrição Bom, vamos lá Então é isso Vamos jogar agora um pouco desse novo modo Cara, eu acho que eu não joguei nenhuma vez ainda esse modo Só no modo do desenvolvedor Na versão do desenvolvedor Então vamos jogar hoje aqui Esse modo do futebol Que é o novo modo do Brawl Stars Cara, vou clicar aqui Vamos escolher qual que a gente Vamos, peraí, peraí Cliquei aqui Vocês estão vendo na tela E vou escolher aqui Qual o cara que eu vou pegar Pra poder Eu vou pegar o Bo Eu vou pegar o Bo Que é meio que na segurança, né? Porque o cara O Bo é muito forte Então vamos lá Vamos ver se vai dar bom Ou se vai dar ruim, cara Pelo que eu entendi É meio que futebol mesmo, cara Só que no meio do caminho Você tem que ir matando a galera, tá ligado? Então isso pode atrapalhar um pouco Olha lá, olha lá, olha lá Vamos matar, vamos matar, vamos matar Matei, matei, matei 1x0 pros caras Me distraíram Me distraíram, irmãozinho Me distraíram E deu certo pros caras, né, mano? Deu certo pros caras Deu certo pros caras Vou colocar aqui, ó Umas bombas Pra galera não conseguir passar E tentar ver se eu consigo travar eles Meu Deus Perdi Perdi Cara, que estratégia Os caras tão jogando juntos Certeza Certeza Vamos mais uma Vamos mais uma Os caras tão jogando juntos Certeza que eles tão jogando juntos Bom, vamos lá Mais uma vez Ó, só tô pegando o cara que tá jogando junto Quando completa rápido Eu já imagino Falo, mano Só tem cara junto Tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ter uma estratégia Vocês tão vendo que tem sempre uma estrategiazinha aí, ó A galera vem em duplas e tal Vamos ver, vamos ver se a gente consegue pegar eles aqui Agora ferrou, hein Agora ferrou, agora ferrou Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ó, o cara vai conseguir O cara vai conseguir sozinho, mano Ah, não Cara Não tá rolando, hein Não tá rolando Não tá rolando Vamos ver se a gente consegue Ai, caraca Tá, ele conseguiu escapar Ele conseguiu escapar Eu vou botar a minha A minha Minha armadilha aqui no meio, cara Ah, mano De novo, não De novo, não Não acredito, cara Não acredito Eu vou fazer o seguinte Eu vou com o primo, cara Porque não é possível, cara Pelo que eu entendi Ele tá muito forte Vamos com o primo Vamos com o primo pra ver qual que é Porque, mano Nossa, mano Primeira vez que eu tô jogando Complicado, irmão Complicado, irmão Vamos lá Vamos lá Vamos de primo Vamos de primo Dei uma acelerada Joguei pra frente Morri aonde? Eu nem vi onde eu morri, mano Eu nem vi onde eu morri Eu sei que o cara tá vindo ali, ó Com tudo Ah, não Ah, não Cara Eu não peguei ainda a manha desse jogo, não, mano Desse aqui ainda não, mano Matamos Matamos tudo Agora é a hora, hein Agora é a hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mata Mata, 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 mata Matamos Boa, 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 boa Boa, boa, boa Gol Boa, 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 mano Acho que fui bem, acho que fui bem Acho que eu fui bem nessa Acho que eu fui bem nessa Gol Boa, molecote Conseguimos a vitória Acho que tô pegando a manha Tem que ser com esse mesmo pelo jeito Pelo menos pra mim Deu bom Por enquanto deu bom Ainda peguei Melhor jogador da partida, cara Muito top Muito top Consegui livrar meus partidos Vamos mais uma Eu gostei, eu gostei Agora que eu peguei um pouco a ideia do que, como que faz aí e tal Você tem que segurar a bola e bater ao mesmo tempo Acho que deu bom Vamos ver como vai ser Vamos lá Vamos jogar mais uma aqui E ver qual é, cara É bom que é rapidinho Os jogos são rapidinhos, cara Dá pra jogar umas partidas aí, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, o maluco já caiu ali, ó Ah, caraca Ele conseguiu Conseguiu um a zero Conseguiu um a zero Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver se a gente destrói esse cara aqui Esse cara aqui, esse cara aqui Ah, caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, oh Um a um Boa, molecote Boa, molecote Boa, molecote Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, 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 boa Matei o maluco, matei Matei o maluco Matei o maluco mais pesadão Matei o maluco mais pesadão Vamos ver, vamos ver, vamos ver agora Mata aqui, mata aqui, mata aqui Não, vamos matar aqui também Mata aqui também Boa, 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 boa Matei, matei, matei Matei, matei Vamos lá, vamos pegar a bola Vamos pegar a bola Vamos pegar a bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, 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 boa Boa Haha, moleque Peguei a manha Agora ninguém me segura, irmãozinho Ninguém me segura agora Porque eu peguei a manha do negócio Cara, o primo tá realmente muito forte Nesse modo do futebol, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo E galera, eu queria passar um recado pra vocês rápido Eu tô aqui neste clã Que é o B Clash Team Tá eu e o Iagão O Iagão do canal Royale News Então vem com a gente Vem fazer uma zoeira aqui com a gente Ficar no nosso clã Porque tá muito top Então vem com a gente Vem com a gente Vamos lotar esse clã B Clash Team A hashtag tá aqui, ó Tem hashtag? Tem hashtag Hashtag tá aqui E é isso daí, ó Eu e o Iagão Estamos esperando por vocês aí Então vem com a gente Pra fazer uma zoeira Aqui no Brawl Stars Muito top Esse modo do futebol Eu gostei Depois que eu peguei a manha Eu gostei Então é isso Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada É nóis Ah, e no clica Clica, clica, clica No link Da GearBest Um abraço É nóis Fui! E hoje nóis Que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E aqui só as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...